Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxenor Included na nossa base do lançamento da DLC né lançou para onde estamos aí com várias coisas para serem feitas né principalmente nessa base aqui de pastorar né e lá na base principal nós temos já o nosso Draco cadê ele tava rodando por aqui cadê o Draco tava aqui agora aqui ele aqui firme e forte temos aí alguns ciclos até que eles virem um adulto e eu já posso dar uma tosada já nele já eu tava pensando em usar essa área aqui ó para para criar o Draco daqui para baixo então eu não vou perder muito tempo não já vou começar aqui a limpar essa área até aqui mais ou menos e aí depois eu vou acertando é o mais importante é começar a escavação 1 2 3 4 1 não é 3 para baixo né 1 2 3 1 2 3 4 escada tá errada aqui ó aqui aí 1 2 3 4 5 6 7 7 tá porque é 3 para baixo e 4 para cima limpar essa área aqui aqui assim e aqui eu já começo já a delinear já minha meu local de tosagem de Draco limpar aqui limpa aqui aí beleza e aqui eu só acerto depois o tamanho mas não precisa ser exatamente não eu posso diminuir ele um pouco e trazer um pouco mais para cima aqui essa área aqui é o mais importante é já fazer lá na parte superior que já tá quente aqui essa área né gente pode plantar o o lírio milagroso e vai dar tudo certo eu queria também aproveitar e tirar essa água salgada daqui né já tirar meter essa escada lá para baixo já aproveitar que já tá no esquema aqui mandar uma bomba lá embaixo também já puxar esse cano é como é que eu posso fazer isso aqui para dar prioridade para essa água aqui posso usar uma ponte né eu coloco aqui ó uma ponte aqui assim ó dessa forma assim vou subir 10 aqui e aí eu desconecto aqui ó assim aí dessa forma que vai acontecer a prioridade vai ser do cano né então quando não tiver mais água salgada vindo por aqui aí ele vai usar essa água salgada extremamente quente e tem outro detalhe tá eu já passei aqui os canos aqui já tá de resfriamento aqui dessa área aqui tem outro detalhe importante também a respeito dos canos né eu tô com uma água aqui a 86 graus né pirulitando pela base aqui tranquilamente então tem que trocar esses canos aqui para cano adiabático troca aqui ó troca opa até aqui e trocar esses canos aqui também tirar tudo esses canos que estão assim para canos adiabático que não vou me me lascar inteiro aqui né temperatura vai subir 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 até que chega uma hora que né as plantações nenhuma funciona mais e acaba com tudo aí aqui adiabático também aqui também desce até lá embaixo aqui também onde eu puder colocar canos adiabático eu tô pondo sem dó é aqui também e aqui a saída da refinaria já tá com cano adiabático beleza aqui não porque aqui tem que ser cano normal mesmo e vem até aqui ó eu tô trazendo para cá uma água 79 graus para né para suprir aqui a demanda do trigo das neves bom eles estão cheio de coisa para fazer na base principal né aqui tá funcionando aqui firme e forte estamos com 109 kg de vapor já por aqui e o objetivo aqui principal é esta base aqui ó essa base aqui que a gente tem que tomar cuidado para continuar minha produção de plástico eu teria que desconstruir esse cara aqui fazer um de um de aço aqui mas eu acho que mais importante que isso é eu dar para essa área aqui um uma energia própria acho que seria o mais importante aqui colocar aqui ó um um gerador a petróleo de aço ele ocupa três espaços né vou pôr ele aqui ó se eu colocar ele aqui eu posso pôr a bateria ali do lado né e ele não tem problema ele pingar aqui dentro soltar o dióxido de carbono aqui dentro não tem o mais importante é ele é suprir essa demanda aí né que eu tô atualmente tô com esse déficit aí energético nessa base aqui aqui vai uma bateria inteligente e ela vai conectar aqui e eu preciso agora fazer o seguinte desmontar esse cara aqui e começar a produzir o meu petróleo em outro lugar né isso aqui vai virar uma garrafinha tem que fazer um reservatório não tem jeito trazer ele aqui para baixo e aí eu isolo essa parte aqui que eu vou precisar super pressurizar essa refinaria eu queria mesmo era era cozinhar né que é mesmo era cozinhar o petróleo mas por enquanto acho que eu vou ter que usar mais um pouco aqui o petróleo normal eu colocar aqui eu vou ter que tirar com ponte de qualquer maneira né vamos colocar aqui por enquanto eu preciso fazer esse negócio funcionar saída pra cá e aqui conecta aqui com ponte e ele vem por aqui e entra aqui ó vamos acelerar o jogo bora tem muita coisa para fazer nesse episódio eu tirar pronto mandei remover aqui os canos que estão sobressalente é aqui eu preciso de uma ponte assim ok e aqui eles estão cheios de coisa para fazer aqui já posso baixar subir de novo por enquanto eu preciso só disso aqui de aço mesmo mas já já eu vou fazer mais aqui cal aqui né que tá faltando é cal mas eu tenho tem tempo aqui não tem problema não né tudo isso para começar a me envolver aqui com a parte da turbina aqui dessa base enquanto eles vão construindo aqui tá cheio de coisa para fazer a gente retorna para cá que nós estamos mantendo uma temperatura boa e eu preciso começar a baixar agora essa temperatura aqui ó né aqui eu tenho que trocar para canos radiadores a gente tem que baixar essa temperatura bastante aqui então vou colocar alguns canos radiadores aqui de chumbo é aqui para parar de subir a temperatura de quente né de baixo para cima eu preciso passar na verdade em vários lugares aqui principalmente dentro daqui do dessas áreas aqui para que essa temperatura baixe de uma vez tá eu tenho que baixar essa temperatura rápido porque tá muito quente pelo menos essa área aqui canos radiadores aí vai passar por aqui essa área aqui também é interessante canos radiadores que a parte está processando a nossa água salgada interessante também é aqui eu tenho que isolar né essa área aqui é isolada na verdade eu isolar ela aqui com blocos adiabáticos porque eu não quero que resfriar não cancela aqui blocos adiabáticos tomar muito cuidado aqui por causa dessa areia aqui em puxar por aqui essa barrela e tirar essa areia por aqui ó areia é um perigo nesse jogo faltou levar a energia até lá né energia até essa bomba aqui vou escavar para os dois lados assim e aqui eu vou agora escavando as áreas aqui onde vai ficar presa a água aqui aqui e só pronto tem coisa para fazer aqui mano que agora eles têm muita coisa para fazer falar a prioridade fica sendo desse cano aqui ó aí quando acabar essa água salgada que eu vou puxar lá de baixo aí volta ao normal aqui fora isso também eu tenho que começar a puxar água salgada daqui né isso aqui é lixo radioativo mano vou dar uma secada nisso aqui tá ocioso isso aqui tá ocioso ele ainda não tá é eu vou deixar cair um pouco mais dessa água precisa deixar descer né água aqui que ficou aqui de gás nada vamos ver se veio comida na impressora que aí eu já vou liberando comida lá para os caras lá opa omelete nós vamos lá em pastora libera o omelete para o povo aqui sou morto de fome força atlético não faltou aqui o cabo de automação né aproveitar e derrubar o restante da água salgada para cá né eles conseguem subir por aqui vou cancelar esse e aí derrubar essa água salgada que tá lá em cima assim eu quero dar um pouco mais de prioridade para esse lado aqui é tá dormente agora esse jeito de água poluída eu vou aproveitar que ele tá dormindo já foi analisado eu vou desconstruir aqui esses reservatórios de líquido e vou construir de novo aí dessa forma eu baixo aqui o nível aqui de água água poluída e inclusive e caramba oi tá quase cheio meus reservatórios aqui do do banheiro eu preciso fazer uma plantação de pimenta coquinho para gastar isso aqui a temperatura aqui tá boa para isso desse lado aqui a temperatura tá interessante fazer aqui tá rapaz falar em temperatura não tinha me atentado para esse detalhe aqui perigo em ó no odessa o cara sai escavando aqui não percebe um pouco quentinho ali é eu vou desconstruir aqui também e depois eu esvazer essas 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 garrafas aqui em cima aqui ó como é que tá aqui meu envio de material isso aqui já derreteu uma vez tá esse aqui já o segundo que eu tô construindo ele vai derreter também a 1409 graus né eu posso fazer também o outro próximo aqui eu posso fazer já de ah não ainda faltou um pouco de cerâmica mas eu posso fazer de cerâmica ele demora um pouco mais para derreter e também esquenta um pouco mais né que tem o calor específico pouco mais alto você cavar isso aqui também já o tanto de ferro aqui para escavar sabe que eu acho que eu vou fazer como eu tô tendo problema que às vezes de traje eu acho que talvez seja uma boa ideia isso aqui tá dormente não ainda tá ocioso eu vou analisar vou analisar ele para ver quanto falta depois eu vou fechar ele aqui em volta aqui na chega já descer dessa bagunça aqui tem que dar um pouco mais de atenção para essa base eu também tenho aqui essa daqui então o reator explodiu lá meu deus meu deus meu deus meu deus ele derreteu exatamente como esperado menos mal né vamos escavar e caramba quem escava isso aqui é é a jana né ok ok tá tudo certo gente não se preocupa não era esperado já já era esperado jana só vem aqui escavar isso aqui rápido por favor é alguns ela não vai conseguir alcançar preciso dar um direcionamento aqui para ela assim ela consegue alcançar tudo derreteu aqui o fio derreteu o fio ok não teve grandes riscos não já era esperado né quebrou parece que os blocos de malha aqui do cantinho aqui mas não tem problema alguém fez uma bagunça o gabriel ketchup preso eu vou ter que fazer outro jogo de bomba para carregar os trajes porque não tá dando conta e mesmo destruindo o gerador ainda continua todo vapor aqui as já tem umas coisinhas aqui para jana escavar tinha visto esse lado aqui bom a radiação cai muito né quando ele derrete ou funde né você for mais fresco e tá conduzindo aqui um pouco de temperatura para cá porque essas portas aqui não sei que aconteceu é alto alto e alto secar essa água aqui certo ok preciso de um pouquinho de petróleo aqui ó como é que ficou a condição de temperatura aqui agora ok tá baixando bem agora sim essa água tá passando aqui a 25 graus ok ela tá retornando para lá a 26 e ela tá saindo daqui a menos zero menos um na verdade menos meio trazer para cá um pouco de petróleo é o problema é que vou ter que pingar aqui também acho que virou água aqui acho que esse foi o problema traz petróleo para cá alguém não tem nenhuma uma entrega pendente a gente providencia pronto agora tem petróleo e eu já copio isso e colo aqui nossa senhora que aconteceu aqui explodiu o petróleo lá para cima ok aqui já tá isolado podemos manter aberto agora aqui também pode manter aberto e aqui também pode manter aberto aqui cancela o petróleo e aqui pode manter aberto também que tem que acontecer aqui é ficar no vácuo vamos ver beleza vácuo vácuo e então entra oxigênio aqui se eu jogar um pouco de hidrogênio aqui já resolve eu não posso fazer é jogar um gás que seja mais pesado que o hidrogênio que o oxigênio porque senão oxigênio sobe e aí depois ele vai vir para cá ele vai trocar com esse oxigênio que tá aqui em cima então eu tenho que jogar um gás que vai tomar o lugar do oxigênio aqui em cima e o interessante mesmo seria essa porta aqui estar trancada perfeito aqui tá aqui tá resolvido porta trancada agora se eles entrarem eles vão entrar pelo outro lado muito bom e aqui eu vou fazer o seguinte eu vou abrir essa porta para liberar um pouco desse material que eu preciso fazer desse outro lado aqui também aí cai essa água aí e agora o tranco todos tranca 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 e tranca não pode esquecer de trancar tá quando faz isso aqui é que eu tranquei todos aqui eu não tranquei ainda mas eu já isolei né de qualquer maneira tranca lá fazer de novo aqui os reservatórios e eu acho que o meu banheiro eu desconstruí não construí nenhum né o banheiro tá paradaço estou de parabéns eu vou ter que fazer até em prioridade alta um deles aqui belo acúmulo em aqui de colocar até um colocar nada não se dane desodorizador soterrado aí não né já não porra aí você passa vergonha brabíssima conseguiu se soterrar caramba já né se passou vergonha agora ver como é que ficou lá embaixo ok é preciso tirar esse lixo radioativo daqui que também atrapalhando muito como é que eu seco ele e ele vira sequei tem que tirar daqui esse lixo radioativo eu tinha feito um esquema já para trazer para cá né mas acho que eu removi aqui ó é não dá para inverter a porcaria da negocinho aqui da esvaziador de garrafa né devia ter um botãozinho para flipar ele para o outro lado sem precisar de construir outro aí boa é que traz para cá lixo radioativo sub 10 vai ficar me atrapalhando toda hora já virou lixo radioativo aqui de novo desse lado aqui tá feito agora preciso fazer desse lado aqui aqui mesma coisa traz para cá uma garrafa de oxigênio sub 10 e uma de hidrogênio sub 10 também e aqui eu já garanto o segundo geyser e aí o terceiro geyser lá em cima tem que esperar essa bomba aqui baixar mais um pouco mas acho que já deu ó tem oxigênio poluído aqui então eu posso talvez jogar oxigênio aqui tem que ver o que como é que vai ficar ou para a temperatura da base já tá dando aquela ela amelizada já hein como é que o botone zero acho que tá faltando flor de seda mesmo ver como é que ficou aqui ok eu preciso de um pouco de hidrogênio agora aqui oxigênio chega eu preciso de hidrogênio como é que ficou aqui é aqui vai dar ruim se eu deixar desse jeito aqui vai dar ruim tá como eu tenho oxigênio poluído aqui eu tenho oxigênio poluído aqui conforme a água for passando ele vai trocando tá o oxigênio poluído aqui ele vai subindo para a diagonal então eu vou manter o oxigênio aqui e vou trazer hidrogênio também só limpar tubulação de hidrogênio aqui qualquer lugar tá bom pode limpar aqui pode limpar aqui não tem problema uma vez vão trazer para cá primeiro perfeito aqui já tá resolvido não precisa de mais nada nesses dois pode remover tudo pode possuir um copia para cá esse aqui já tá pronto certo e agora o de lá de cima tem que resolver isso aqui o mais rápido possível é gás irrespirável aqui hidrogênio aqui e aqui uma análise de semente trigo das neves vamos ver tem um trigo das neves novo é a frondosa precisa de luz é de mil milão de luz é uma merda né porque eu fiz a porcaria do da estufa com três de altura como é que eu vou iluminar isso aqui milão aqui eu consigo gerar a quantidade que precisa de são quantas sementes que eu tenho dessa chega de hidrogênio aí ó tá deletando o oxigênio em vez de deletar o hidrogênio que beleza né falar da deletando o oxigênio o meu deus do céu é porque sai por baixo tá o gás eu vou trocar vou trocar é fazer isso aqui ó que se dane já que quis deletar deleta só vou inverter agora eu joguei o hidrogênio para cima não chega que senão vai deletar aí pô o gás para droga e eu não parei o outro lado também agora vou ter que jogar opa subiu um oxigênio poluído aqui em mal 12 em dos dois lados subiu chega mano de hidrogênio por pronto aí ó o oxigênio poluído aqui debaixo aqui já tá feito aqui também resolvido aqui aqui eu já posso isolar né dá uma limpada aqui caderninho para limpar depois de isolar isso aqui esquece você nunca mais entrar ali meu dreco o meu dreco já tá adulto já pô já tá com 8 de idade vacilando aqui ah tá eles não conseguiram finalizar aqui que eu não é faltou um um de altura aqui ó aqui já tá tudo limpo já tá tudo feito só trancar lá embaixo só preciso pôr a bomba mas tem que ser uma bomba de aço porque a temperatura aqui é é braba tá eu tenho que levar essa água aqui vou levar ela até aqui por enquanto que depois eu vou subir ela em linha reta vou levar até aqui por enquanto pronto dessa forma aqui fica tudo certo e agora é só isolar em volta essa bomba não uso mais que era a bomba do hidrogênio pode remover em pastorar claro que eles estão com fome né que eu vou fazer acho que eu vou mudar esse quarto de lugar aqui para eu ganhar espaço aqui atrás acho que é isso que eu vou fazer nossa aqui que eu aprontei aqui não marcelo aí você gasta todo o seu petróleo à toa o meu petróleo sendo derretido é porque eu tenho que cortar esse cabo aqui ó aqui meu deus do céu quanto de petróleo eu perdi aqui alguém preso lá e rapaz será que não tá consertando os trajes acabou o vidro monte de trás de chumbo entendi eles não estão entregando de volta não estou entregando os trajes isso tem que deixar o conserto atrás é por esse motivo não dá para copiar as configurações essa porcaria fazer assim ó prioridades tarefas aí eu coloco 10 entrega tudo tem que entregar que já foi né estão consertando os trajes eles só não estavam entregando tá dá para automatizar isso tranquilamente os duplicantes se mijaram tudo aqui ó porque não tinha para onde ir caramba o vapor aqui ainda tá a 220 graus depois de todo esse tempo o vapor aqui ainda tá 220 graus ó aqui deu certo já vou isolar aqui antes que dê ruim vamos isolar essa temperatura aqui dentro também e já limpar aqui também famoso K10 tem alguém morrendo de fome aqui ó é claro que é o João né mano eu tô energia vou ter que dar um um chablau aqui na energia é realmente o carvão desapareceu aqui mano é eu preciso estabilizar minha energia nessa segunda base aqui porque toda hora falta rádio raio aí ó que tá acontecendo aqui ó ele começa a armazenar e aí acaba a energia aí ele para de armazenar então eu preciso bombear esse petróleo caramba esse petróleo aqui já tava já no novo esquema né agora eu já não produzo mais petróleo porque a refinaria ficou em sob pressão é vamos lá deixa eu diminuir a velocidade aqui que eu tenho que analisar um negócio aqui vai demorar muito para eu conseguir cozinhar petróleo se eu for fazer todo o setup né vai demorar muito 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 que eu vou usar essa área aqui vai ser com calma tem que ser bem feitinho ainda mais eu vou fazer que eu tô pretendendo fazer em cascata né então eu já vou começar a isolar esse canto que eu quero que fazer todo esse material que esteja aqui já vai indo para lá já e aqui não precisa ser pode ser bloco normal mesmo de obsidiana é talvez fazer mais alguns painéis solares vai me ajudar bastante mas painel solar aqui é só 200 mano eu tava aqui com cinco toneladas de petróleo no esquema aqui para trabalhar só que eu acabei de zoar aqui a minha por causa da quantidade de dióxido de carbono certo mesmo era isolar esse cara aqui né para ele não ficar soltando dióxido de carbono mas de qualquer maneira esse aqui também solta material é não é tão simples assim bom aqui é só fechar o ideal mesmo era que eu é deletar esse gás tá aqui dentro só que eu não posso deletar ele porque é oxigênio poluído né não tem como eu deletar porque aqui vai ficar soltando toda hora oxigênio poluído vamos lá o que que eu preciso aqui para super pressurizar essa refinaria aqui pelo menos por enquanto para não me preocupar até o momento que eu precisar é fazer isso eu preciso de petróleo eu preciso de nafta eu preciso de petróleo refinado e mais um quarto líquido que geralmente eu utilizo fósforo geralmente eu utilizo fósforo que eu preciso aquecer o fósforo primeiro a 243 graus o último líquido pode ser água também mas aí eu tenho que deixar a temperatura né abaixo de 100 graus mas pode ser água também se eu usar água poluída aí eu posso ainda deixar essa temperatura mais longe ainda né posso deixar essa temperatura pegar esse material aqui que eu tô precisando de energia que eu tô com a crise energética braba aqui nessa base aqui viu vamos lá eu tenho que isolar isso aqui eu tenho que deixar a escada para os duplicantes descerem e tem que ficar com 4 de altura os duplicantes tem que chegar até aqui então eu preciso descer a escada aqui ainda aqui tem que ter um esvaziador de garrafa e a escada para os duplicantes descerem e operarem essa bagaça aqui certo aí fora isso é se eu não me engano o gás sai aqui ó se eu não me engano o gás sai aqui eu tenho que ainda isolar essa parte aqui para que saia só o gás natural vou dar uma agilizada aqui ó agilizada nessa área aqui enquanto eles vão agilizando aqui vamos voltar lá no principal certo já tá abrindo essa área que eu preciso né ó eu acabei no lugar certinho isso aqui vai acabar me atrapalhando um pouco mas o mais importante aqui é o que é que o alto coletor pegue todos os blocos lá embaixo e aqui em cima eu é perigoso eu fazer desse jeito aqui porque vai faltar espaço se eu deixar ele assim que eu tenho que colocar a tosa né pode ser que falte espaço assim não acho que vai faltar não acho que aqui é certinho podia até fazer um pouco mais para cima viu não tem porque eu fazer essa altura aqui não se eu medir aqui é que eu sempre faço diferente um do outro eu nunca dificilmente eu faço exatamente do mesmo jeito que eu fiz em outra base porque eu geralmente eu não decoro como é que eu fiz antes mas eu tenho que deixar uma certa altura ó se eu fizer aqui assim acho que aqui dá tira esse bloco aqui ó desmontar beleza vamos lá vamos começar a trazer as coisas para cá eu preciso de primeiramente de petróleo bruto nenhuma tarefa pendente não tem problema a gente seca o petróleo manualmente continuar aqui o processo de fechamento aqui do canto aí depois do petróleo bruto vem a nafta a nafta esse absalito aqui ele tá quente mas ele não tá quente o suficiente que eu posso fazer aqui eu vou transferir essa temperatura aqui fazer um chover peraí se eu tenho algum outro lugar aqui que pode me ajudar melhor acho que não né acho que não para conseguir esquentar essa nafta aí só se eu jogasse o petróleo que tá saindo quente daqui petróleo tá saindo ar nem tá saindo quente mano tá saindo 88 graus beleza agora eu preciso de nafta vou usar essa área aqui ó vou transferir a temperatura primeiro com uma porta de ferro não pode ser teria que ser de aço ou ponte a ponte também faz isso bem se eu usar uma ponte peraí vamos ver se eu usasse uma ponte de rocha ígnea ia derreter a mil quatrocentos e pouco então vamos lá eu vou construir assim e assim isso aqui vai funcionar essas duas escadas que tá dentro do magma aqui eu preciso construir de obsidiana enquanto eles vão construindo lá eu vou construindo aqui não fiz errado é um bloco para cima né se eu fizer um bloco para cima eu perco um de perco um bloco acho que é aqui mesmo aqui mesmo que sobrar ali para cima ali eu coloco incubador alguma coisa assim lembrando que para produzir nafta você também pode fazer ela é jogando o petróleo muito quente direto dentro da prensa tá petróleo acima de acho que de 170 graus já sai nafta já direto nem 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 saiu plástico também uma possibilidade cara as condições dos duplicantes desse asteroide aqui tão horríveis tá acho que é isso mesmo porque eu preciso de três de altura né polírio não não pode ser isso porque eu tenho que passar aqui não é os blocos peraí é dois três bom a distância é essa eu tenho certeza isolar aqui com blocos adiabatos até dois de altura aqui aqui eu posso pôr uma porta né na verdade eu ponho uma porta aqui é eu posso fazer com três de altura assim isso aqui eu posso descer mais um a água salgada eu acho que ela é interessante aqui para mim viu acho que ela é interessante para mim a água salgada aqui ah não não é é o ponto de fusão dela não é o de compra nossa atravessei cadê minhas sementes de lírio que eu trouxe para cá semente de pimenta coquinho cadê a de lírio será que sumiu junto com o Draco tem que mandar uma encomenda especial de semente de semente de lírio senão vai dar ruim né Draco vai morrer de fome a gente acha que tá tudo certo certo não dá para esvaziar porcaria da armazenagem aqui dentro né você é obrigado a esperar a boa vontade do troço aqui ou então desconstruir ele construir outro né que só que se eu desconstruir ele eu vou perder 23 rádio-raios meu Deus do céu tá eu sei que se eu construir uma ponte aqui e assim vamos ver o que que vai acontecer se fizer gás ácido aqui eu tô lascado apesar que as bombas aqui elas estão no esquema aqui mas elas vão quebrar elas não vão aguentar não construiu a ponte ela aqueceu um pouquinho aqui em cima o bloco aqueceu para alguns graus e na sequência já derreteu eu posso usar um material um pouco mais resistente para fazer essa condução é um material que não vai derreter que eu possa desconstruir rápido também é a obsidiana é termo reativo ela vai conduzir essa temperatura vamos ver vamos ver vou fazer um teste aqui com a de obsidiana né tudo isso só para ter a nafta né aí tá nois poderia ter feito essa nafta já antes quando eu tava passando aqui aqui ó o petróleo era só ter usado o petróleo refinado na na refinaria e ter feito um loopzinho ele ia tá quentinho já agora para mim tava me esperando vamos ver aqui agora beleza tá no rate bom aqui dá para controlar a temperatura tá no rate legal né lembrando que só vira gás ácido se a nafta passar de 530 se eu não me engano então ficou legal aqui esse rate aqui eu gostei gostei dá para trabalhar eu coloco o bloco normal e para esse estábulo é apesar que eu peguei no cantinho aqui mano quando você pega no cantinho aqui no neutrone aqui você já tá pedindo para sua sala ficar com o tamanho reduzido mesmo eu vou ter que dar uma fazer alguma coisa aqui para aqui tem que ter a porta né eu vou subir isso até aqui e até aqui ó só aqui se eu fizer em linha reta tá dando cento e cento e trinta né só que diminuindo alguns ali não sei vamos ver no final quanto vai dar a gente subtrai e espera o resultado dessa forma que eu fiz aqui que vai acontecer se caso cai um ovo aqui ou aqui eu não consigo alcançar né mas se eu colocar dois blocos aqui e um bloco aqui né aí eu consigo alcançar acaso o treco coloque o ovinho no lugar errado tem uma diminuída na sala mas o mais importante aqui né tá o alcance fechar esse canto aqui ó porque se o treco colocar o ovo lá no canto vai me zoar essa escada sai essas escadas todas saem fora na verdade nossa como é que eu vou fazer aqui agora eu preciso colocar a tosa aqui e a tosa tem três aqui ó se dane talvez eu não alcance o cantinho lá quando eu construí esse bloco aqui ó é isso mesmo não alcancei cara vou ter que mudar a sala mano ah eu sabia que ia dar ruim construir esse negócio colado aqui e eu mesmo assim construir né não aprendo mano não aprendo aqui né não é um para o lado ainda ver como é que tá lá a opa nafta ao perigo tá 300 graus já essa porcaria não transfere tão rápido assim desconstruir isso aqui o mais rápido possível que já ia virar gás ácido ó 400 ó vai desconstrói tinha que ter alguma coisa que conduzisse aqui uma placa de condução térmica alguma coisa assim para dar esse essa continuidade aqui na temperatura mais importante é isso aqui ó nafta ó 538 ela virava gás ácido lá líquido nafta que desespera hein nossa consegui prender meus duplicantes não é possível que já jogou os 400 kg aqui 32 67 cadê o resto ah não não era 400 kg não pô era eu tô viajando é né meu deus era 400 graus ai nafta é um saco viu ela aglutina blocos de 39 kg e cada bloco desse aqui tem 100 kg era para ter separado em três aqui né mas ficou 32 kg nesse e se sim cadê ok cadê a nafta aqui 67 kg nesse que droga né acontece o mano fiz a pior cagada que pode ser feita eu passei com a nafta 400 graus pelo petróleo que tava aqui ó eu mesmo detonei o meu arloque para você fazer um arloque para passar com material quente assim ele tem que ser no mínimo de nafta que aí ele não transfere a temperatura tão rápida ó tá vendo esse gás ácido aqui ó veio do arloque que tava aqui e agora essa temperatura aqui vai me lascar todo porque o oxigênio tá entrando aqui sem parar então o que que eu vou ter que fazer vou ter que fazer um arloquezinho de nossa estragou tudo aqui mano estrago zoou tudo esqueci disso esqueci completamente vou ter que pôr um esvaziador de garrafa aqui e fazer um arloque decente aqui aproveitar essa bomba aqui der certo eu consigo deixar isso aqui no vácuo de novo beleza nafta tá aqui ó 100 kg claro tem duplicante preso alguém tinha dúvida que isso aconteceria jogar gotinha de nafta aqui para fechar o arloque a bomba que ainda tá 58 graus essa nafta aqui tá subindo muito rápido a temperatura eu tenho que desmontar isso aqui não tem jeito eu só deixar encostado aqui um outro e não secar eu consigo transferir boa parte dessa temperatura para os outros blocos eu não secar essa nafta aqui igual fiz a outra hora só fechar o arloque aqui de novo tá tudo certo não esqueçam não passem com material extremamente quente por dentro de arloques de gota né arloque de gotinha pronto tá fechado o arloque é essa nafta que eu nem preciso na verdade mas eu vou fazer assim vou fazer duplo só por via das dúvidas aqui que eu vou fazer aqui agora vou colocar uma estação de tos aqui uma estação de beleza pet aqui e um ponto de soltura de criaturas aqui temperatura baixou muito aqui para ter baixado tanto assim não tem problema a gente tem água aqui do lado quem tinha para passar por aqui esquentar é como é que eu posso fazer isso aqui na verdade eu tenho que pôr esse ponto de soltura para estacar e aí eu coloco no lugar desse bloco aqui eu coloco porta aberta e aí ele não vai perder essas esses blocos aqui no canto aqui eu diminuo o tamanho da sala mas eu ganho os bloquinhos do canto quanto tamanho tá essa sala aqui no momento tá com 118 beleza vai fechar mais um pouco aqui ó eu acho que eu posso por porta pneumática dessa forma eu faço é aí não vai dar para plantar o livro aqui né na verdade já não tá dando para plantar nesse aqui ó que eu tô colocando ele em pé olha marcelo desaprendeu o lírio tem três de altura né nem lembro quanto o lírio tem acho que ele tem três de altura não tem dois de altura é dois só três é o caniço três é o caniço aqui ó dois de altura ele tá crescendo normal aqui tô sabendo legal bom vamos finalizar esse episódio trazendo o dreco para cá criatura dreco drequinho sub 10 traz ele para cá mas eu não posso escovar ele ainda enquanto eu não trouxer o lírio para cá não posso escovar ele desabilitar ali só vou trazer ele para cá que ele tá pirulitando pela base aqui numa dessa ele cai e morre afogado olha aqui ó laçar esse dreco esse episódio eu não consegui fazer metade das coisas que eu queria fazer a bomba acabou não teve jeito a bomba sobreaqueceu aqui tava tão perto de deixar aqui dentro no vácuo mas talvez a de lá de cima da conta ela tá 50 graus ainda a única parte que eu preciso que seja quente é aqui embaixo onde fica o lírio vou dar uma abridinha aqui que eu preciso só passar essa água quente por aqui ó assim só isso e aí volta para cá pode ser uma ponte assim e aí eu desconecto aqui assim ele faz essa volta esquenta aqui e volta para cá de novo GG pronto o dreco tá guardadinho vamos deixar essas duas portas abertas pode deixar fechada também né ele continua passando por dentro das portas não tem problema 116 blocos ok dreco tá guardado isso que é importante ele já vai ser tosado finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio eu preciso trazer as sementes para cá valeu falou só bati cabeça nesse episódio vídeo vamos lá e aí e aí e aí e aí Música